Pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Gamer na área, faço parte da Retro Gamer F e trago um vídeo muito especial para o canal. Finalmente chegou, depois de muito tempo, o Dreamcast Hello Kitty modelo azul completo, isso mesmo, um super console raro, vocês vão ver o unboxing muito anos depois de seu lançamento. Então vamos para o unboxing do Dreamcast Hello Kitty. Primeiramente a caixa, essa é uma versão japonesa, vamos ver o que tem na caixa. Primeiramente temos um logo que vem o Dreamcast, controle, teclado e para gravar seus jogos e outras funções. Primeiramente a caixa do Hello Kitty, esse aqui é o modelo azul, na lateral está escrito em japonês e atrás também Hello Kitty. Então vamos fazer o unboxing. Não vi muito o unboxing de Youtuber Brasil desse console. Então veio o controle. Vamos abrir o controle, muito bem embalado. Temos o controle, temos aqui o save para poder gravar os jogos e a telinha. Cabo AV, original, um cabo para ligar na internet, discada. fonte original. www.isau.net 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 Temos o manual do Dream Passaporte 3 e só o Magazine Volume 1 Propaganda do Sonic, mais propagandas, salt cards, mais papéis e papéis. Manual. Hello Kit, Manual do Console. Veio os jogos. Muito bem embalado. Acabei quebrando aqui. Então veio o jogo. Acabei quebrando, depois vou trocar a caixinha. Veio o jogo da Hello Kit, original. Nessa versão vem o teclado, pois o Dreamcast estava na frente dos seus concorrentes. Vou tirar aqui por enquanto. Então temos o teclado. E temos o console. E mais nada na caixa. Vamos abrir o console, muito bem embalado. Então temos aqui o console da Hello Kit Dreamcast modelo azul. Botão Open para abrir. Power. 4 controles. Fonte. Fonte. Carro para entrar na internet de linha. Aqui a gente coloca o AV e o porta serial. Então está aqui o unboxing do Dreamcast modelo Hello Kit. Edição especial. Gostou de nosso vídeo? Dá aquele joinha. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossos próximos vídeos. E venha fazer parte de nossa família. Muito obrigado. Valeu. Fui.